E aí é velho não dá fazer um vídeo de gta de qualquer jeito governador assistindo o bagulho daquela altura o nosso barata cara tem arro ai caçaco fazia o negócio ta grosso Toma seus otário e lá vem a polícia atira no cara aí e 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 aí o cara tem a matéria nos dentes e aí 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 é e aí e aí e aí e aí Nossa, velho, arrupa com essas mulheres, velho Meu pai do céu, viu, velho Arrupa com essa porra, velho, ela ainda não quer o cara, ela só quer o dinheiro Perua, o negócio tá grosso aqui, perua Ih, caralho, elas estão só brigando Caralho, gente, olha o Bobby Bobby Caralho, mano Vem, Diego, vem Caralho Caralho, velho, olha isso Caralho, velho, vem Caralho Tá lá, velho, vem Há, já tá foda Ha, tala, velho Come on! You won't be needing this now. Let me sit down with it.